Olha, um tiroteio foi registrado no bairro Parque Piauí, Zona Sul, Teresina. Vamos ao vivo, Chico Filho, cadê o cara de informações? Começando aqui com o Cangas do Forró. Chico Filho, as informações, garoto. Tá com você, boa tarde. Boa tarde, Beto Rego, boa tarde. Você que tem casa, você que acompanha o Balanço Geral, meio-dia, nessa edição de sexta-feira. Beto, estamos aqui no Parque Piauí, região sul da capital Teresina. Agora há pouco aconteceu um tiroteio. Olha só, Beto, as primeiras informações dão conta que um ajudante de pedreiro que estava realizando um trabalho nesta casa, que fica aqui no Conjunto Parque Piauí, ele estava exatamente neste local aqui, Beto e amigo telespectador. Fazendo, é claro, o trabalho aqui, preparando a massa, o cimento para ser usado em algum tipo de trabalho dentro da residência. Quando, de repente, pelo menos dois suspeitos, primeiras informações ainda não oficiais, mas pelo menos dois suspeitos de uma motocicleta teriam se aproximado aqui da casa e efetuado disparos, viu, Beto e amigo telespectador. A informação é que o próprio ajudante de pedreiro, ele foi atingido com um disparo de arma. Como também um policial aposentado que mora nesta casa, um tiroteio de torrilha. As duas vítimas foram encaminhadas para o hospital. A gente observa, Beto e amigo telespectador, que tem marcas de sangue aqui no portão, assim como também tem marcas de tiros, marcas de tiros aqui no portão. Beto e amigo telespectador, olha só, a parte de dentro aqui da casa, a parte aqui está muito suja de sangue. Os policiais estão, neste exato momento, colhendo mais informações. Só chamar aqui o nosso repórter cinematográfico, por gentileza. Cuidado, é só a parte do chão aqui, só a parte do chão. Sangue do chão, parte da casa, muito sangue, muito sangue. Beto e amigo telespectador, olha só, Beto. As duas vítimas, como eu falei, foram para uma grande movimentação policial, onde a polícia procura por informações em relação aos suspeitos. Não tem ainda, Beto, a informação se os bandidos queriam assaltar ou queriam, de fato, atacar o servente de pedreiro ou algum motivo, algum tipo de retaliação contra o policial aposentado que mora no local. O delegado Charles Pessoa fala, neste momento, O delegado, a atitude foi heróica do policial? O policial sempre é um dos defensores da sociedade, né? Mas ele não reagiu a essa ocorrência. Na verdade, ele estava aqui no portão e, como o servente de pedreiro correu e adentrou a residência e ele estava no portão, ele foi uma das vítimas dessa situação. Obrigado, Charles Pessoa, por gentileza. Estamos começando agora a ouvir a sua fala ao vivo com o Beto Rego no Balanço Geral. Qual a informação que o senhor pode repassar até o momento, por favor? Boa tarde, boa tarde, Beto. Ainda estamos com as informações preliminares, ainda superficiais. Aconteceu aqui alguns disparos, o servente de pedreiro estava aqui na frente. Quando o indivíduo chegou, efetuou alguns disparos. A gente acredita que o policial não era algo, mas como o servente correu para dentro da residência, o policial estava na porta, um dos tiros atingiu a panturrilha do policial, mas ele não corre nenhum risco de vida. O servente de pedreiro foi atingido por mais de um disparo e foi socorrido aqui por uma equipe do SAMU. Tem informação, delegado, de suspeitos à quantidade? Não. Como eu falei, as informações ainda são superficiais, né? Viemos aqui prestar esse auxílio por se tratar de um policial civil, mas até então nós não temos nenhuma identificação de qualificação ou indício de quem seja o atirador, não. Informação, no caso, já se sabe que um policial e a outra vítima seria o servente de pedreiro. Tem informação em relação ao servente de pedreiro? Sim, já teve passagem pelo sistema penitenciário, já se envolveu, sim, com a criminalidade. Eu não sei se atualmente ele era envolvido, mas já teve passagem pelo sistema penitenciário. Delegado, muito obrigado pelas informações. Como o delegado Charles Pessoa bem disse, o Draco está aqui porque se trata de uma das vítimas de um policial. Precisa averiguar todo tipo de informação para chegar até a conclusão. Como eu falei, uma grande movimentação policial, Beto e amigo telespectador. A gente, Beto, colhendo mais informações e a qualquer momento, com qualquer novidade que a gente obtiver, a gente volta a trazer informações ao vivo para o amigo telespectador que acompanha o Balanço Geral Meio Dia nesta edição de sexta-feira. Você também acessa o portal de notícias a10mais.com para acompanhar também mais detalhes desta ocorrência aqui no Parque Piauí, na zona sul da capital Terezina. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia com você, Beto Rigo. Ok, Chico Filho, muito obrigado. Coloca as imagens aí, olha. Portanto, esse assistente dependente estava fazendo o traço ali, preparando a massa. Quando chegou esse cara aí, ó, com um capacete armado e meteu bala nele. E o perseguiu. Parece que a intenção dele, com certeza, não era de meter medo, era de matar. Era de matar. Detalhes, o assistente dependente tem passagem pelo sistema prisional. Tem ter treta. Tem treta e mutreta no passado. E talvez por isso, esse cara deve ter ido lá com o intuito de fechar ele. Não logrou êxito. E ainda atingiu um policial civil na panturrilha. Eita! Sexta-feira começando pesada, promete que a bruxa parece que tá solta, né? Hein? Hein? Parece que a bruxa tá solta. Vixe, Maria. Vala-me Deus, credo em cruz, o cara meteu bala, queima a roupa. O rapaz aí foi pro hospital. Como é que tá o estado de saúde dele aí, Maria? Ei, Maria. Liga lá pro HUT pra saber como é que tá o estado de saúde aí do assistente pedreiro. Maria, examina também, se tu puder. Saber, ele tinha passagem por quê? Qual o motivo? Que ele já foi preso. Levanta a ficha dele, Maria! Maria! Maria!